Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo que eu quero ensinar que vocês podem desativar o brilho adaptável aqui do seu Redmi 10A Como você pode fazer esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente pessoal, você vai procurar acessar as configurações do seu Redmi 10A Acessou aí as configurações do que você vai estar fazendo agora pessoal Você vai procurar pela opção de tela, tá? Apenas tela, não confunda com tela inicial Clicando na opção tela pessoal, o que você vai fazer, você vai descer mais um pouco e vir em nível de brilho Clicando em nível de brilho, você vai dar de cara com a opção brilho automático, tá? O que você vai fazer, você vai pegar e vai desativar essa função, tá bom? Você vai pegar, vai clicar uma vez aqui e vai estar desativando essa função Cliquei, desativei, dessa forma eu só posso estar alterando aí o brilho do meu aparelho manualmente, tá? Ele não vai estar mais mudando de acordo com o ambiente que eu esteja presente Então é dessa forma, você vai desativar o brilho automático aqui no seu Redmi 10A Eu vou deixando esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like pra ter de frente aqui do canal Até a próxima, valeu e fui!